Quem não me conhece ainda, meu nome é Rosane Fernandes, tenho esse canal aqui no YouTube, tá bom? O qual eu dou dicas, né? Receitas, coisas do meu dia a dia, né? Da minha rotina, se você gostar, tinha, né? Um dedinho azul, como algumas amigas aí falam, né? Minha amiga Marli, a missionária, né? E vamos que vamos! Esse ano já Deus abriu as portas aí de emprego aí pra mim, né? Que a gente tava precisando muito aqui, meu esposo trabalhando sozinho, né? Segurando as contas todas da casa e fica complicado, né? Não que tenha faltado, nada faltou, graças a Deus, mas quando os dois trabalham juntos é mais fácil, né? E melhor, né? Tira um pouco o peso das costas do outro, né? Quem não sabe, eu sou administradora. Sempre eu trabalhei na área de administração de condomínios. Então esse ano, agora no final do ano, já em dezembro, quando a gente achava que já não ia mais nem aparecer nada, né? Estava torcendo pra virar logo o ano, pra ver se mudava alguma coisa e Deus me chamou, né? Deus falou assim, ó, agora é a hora, vamos lá. Ele abriu uma porta onde não tinha, porque essa vaga já estava ocupada por uma pessoa que eu mesma deixei lá na época que eu saí, né? Trenei essa pessoa, deixei pra ela ficar lá no meu lugar e agora ela resolveu sair. E lembrou que também eu estava precisando, né? E me indicou para o carro. E o patrão lá me deu preferência, porque já me conhecia, eu já conheço o trabalho, né? E ia ser mais fácil, né? Pra eu apegar tudo, né? Ele me chamou de volta e eu aceitei, né? Aceitei, porque a gente tá parado, né? Agradeço a todos aí também, né? Que oraram, que ajudaram aí também, né? As suas orações. Tomar um cafezinho aqui. Como sempre eu faço, né? Mais Aqui a xícara Eu gosto dessa xícara que tá ali na máquina Já deixei o banheiro um pouquinho de molho Entendeu? Lavei o arroz aqui, ó Tá secando aqui pra eu fazer Não falta coisa, né? Não falta trabalho, pessoal Quando tu não tá trabalhando fora, tá trabalhando em casa O trabalho de casa não para, né? Acordei cedo Tava ali, ó Colocando as notificações em dia ali Assistindo os trabalhos aí Os vídeos dos amigos, tá? A rotina aí do pessoal aí Minha amiga lá, a Cacau Né? No mundo da Cacau A Priscila Lange A minha amiga Marli Missionária Marli, né? Com as suas lives Uma live lá que eu perdi Eu tava assistindo, amiga Tá bom? Tô botando tudo em dia aí Ah, minha amiga Maria do Carmo Ô, amiga Maria do Carmo Pode ficar tranquila, amiga Que eu não vou te abandonar, não Tô lá assistindo os seus vídeos Deixando suas lives rolando Pra lhe dar as visualizações Né, Maria do Carmo? Ela sempre faz lives aí à noite, pessoal Se você não conhece ainda Ela tá aí, entre os meus amigos aí A minha lista de amigos tá aberta É só você ver aí, tá? Maria do Carmo É uma senhora Uma vovó Mãe de família, né? Que faz live Faz vídeo Vai lá assistir Deite Hum Um pãozinho É tipo uma broinha, né? Pra broinha pequenininha De cenoura Pãezinhos especiais de cenoura Da Milani Não é propaganda não, gente Tudo tá bom Vocês já perceberam aí Eu sou o jeito que eu sou Aqui no vídeo Eu sou em casa Não Não tem nada de De grandeza De beleza De É Como se fala? Luxo Não tem nada disso, não Tem gente que acha Até que eu sou simples demais Aí vem meu marido reclama Ah, porque você Você Tá tudo pra você, tá bom Não sou assim, não Aí reclama Eu nunca vi Já vi o marido reclamar Que a mulher gasta demais Já vi o marido reclamar Que Que a mulher Compra muita maquiagem Compra muita roupa Faz muita dívida, né? Aqui em casa é o contrário, pessoal Acredite Acredite Mas é assim mesmo Parece mentira Mas é verdade Ele reclama da minha Simplicidade E eu sempre fui assim Gente Não vou mudar Não quero mudar Pra mim tá bom Então Isso aí Às vezes eu acho Que eu sou até simples demais, né? Poderia me arrumar mais É Me maquiar mais Comprar mais roupas Bonitas Mas é o meu jeito, né? Cada um tem um jeito de ser Eu sou assim O importante é estar com saúde Os filhos estão com saúde Não é não? Isso aí que importa Não faltar nada, né? Na mesa nossa Nem daqueles que a gente conhece, né? A gente procurar sempre ajudar o próximo E E o Mário está fazendo aí, né? Agradeço a todos aí Que tem assistido aí meus vídeos Tá? Quem continua assistindo aí meu trabalho Né? Tô postando com mais É Com menos frequência, né? Por causa do tempo Porque lá eu não vou ficar postando vídeo lá no trabalho, né? Ainda mais que eu tô começando agora Daqui a pouco Quando eu pegar melhor lá Tiver com minha rotina mais acertada Aí sim Eu vou Ter uma melhor disponibilidade Pra poder gravar, né? Melhor Ó Ó A louça tá lavada aqui Tá? Um pouco eu vou pegar um Um almoço aqui pra fazer Ó Só assim Eu vou fazendo tudo Tudo, tudo, tudo De uma vez Essa grade A gradezinha do fogão ali pra secar Tô com a coxa sobre coxa Vou temperar aqui Vou assar no forno Né? Coisa rápida, né? Isso aí Nada de luxo Nada de De Coisa assim Difícil Né? Tudo fácil Tudo fácil Ó Coxa e sobre coxa Essa é aquelas que não vem osso É de doçada, né? Sem osso É da assadinha Comprei Foi no super market Foi barata Foi uns Oito reais O quilo, né? Na bandeirinha já Com o quilo Vou deixar aqui de molho Aqui, ó Um pouquinho de vinagre Eu gosto de lavar o frango Com vinagre Ou Aqui, ó Vou deixar de molho aqui, ó Coxa e sobre coxa Deixar de molho ali um pouquinho Pra tirar aquele Cheiro característico, né? Do frango Da pele Cheguei com vocês aqui, ó Aqui o banheiro Já deixei o banheiro De molho aqui, ó Ó o vaso aqui, ó Tá dando pra enxergar direito Tá vendo? O vaso já tá de molho Ali E... Ó 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto